Hoje você me disse que depois de uma declaração de amor bem intempestiva, assim, a menina sustentava um olhar de mulher. Que elegância, assim, eu acho que é da ordem da liberdade, sabe, amor? A gente, quando a gente é elegante, a gente pode fazer o que a gente quiser. Por que o sexo é um tabu tão grande? Porque todo mundo quer amor, mas ninguém quer ver as pernas. O filme é antirromântico, que eu achei um tesão. Parece que o jogo começou agora, assim, foi uma prévia, mas agora o segundo é mais forte. A elegância é apenas o necessário. A elegância é apenas o necessário. Você prefere o dia ou a noite? Eu acho que eu prefiro sempre. E aí, gente. E aí, gente.